A pedido de alguns inscritos do canal, eu vou estar fazendo para você aqui como que é um bairro novo É como que é um bairro novo em Moarama, que ainda tem construções, que ainda está começando Só assim, olha aí para você ver, o modelo de casas, também todas as casas tem que ter uma árvore De frente, está vendo, mas aqui não tem ainda, tem que colocar, mas praticamente todas tem Tem construções aqui, você vê que ainda não tem a árvore, é porque está construindo, foi recente Tem que estar faltando uma calçada, alguma coisa e, olha aí Olha os modelos de casa do bairro, como que é Fala aventureiros do canal aqui para frente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar mostrando para você aqui como que é um bairro novo na cidade de Moarama Você pode ver que todas as casas aqui, elas tem uma árvore, está vendo, todas as casas Tem árvore, está vendo, casas novas que ainda estão terminando de fazer Olha aqui, essas outras aqui que vão terminar de construir Aí tem um projeto de pôr árvore, aí você pode ver aqui, continuação Esse outro bairro novo que está emendando a esse Está vendo, já fizeram a ligação dos postes, já tem luz lá, já tem rede de esgoto, já tem tudo Então, para você ver, eu estou mostrando para você esse bairro aqui, como que é o projeto do bairro Depois eu vou estar mostrando lá toda a ligação de como que se faz primeiramente o projeto do bairro Para depois começarem a construir E eu vou estar mostrando para você aqui no canal daqui para frente, beleza? Já aproveita, deixa o teu like, se inscreva no canal Deixa um comentário, nos ajuda a crescer na plataforma E vamos para o vídeo Nós estamos aqui em uma das avenidas principais de entrada do bairro Como você pode ver, essa aqui é uma das principais Aqui, divide o bairro, aqui é um E dando um giro aqui, aqui já é outro Aqui já é outro bairro E está conectando um outro ali Ali, depois eu vou estar mostrando ele, está vendo aqui Está conectando um outro bairro Aqui é uma das avenidas principais Aí vem aqui Está passando agora a coleta do lixo Lixo orgânico, tá? Que tem também essas coletas Então não só do lixo normal, mas tem também do lixo orgânico Então a coisa é bem organizada Como você pode ver, como eu falei para você Essa está em construção Mas já tem a árvore Está vendo? Essa aqui também Então todas as casas O projeto das casas é assim Todos os projetos Tem que ter uma árvore em frente à casa Então isso já é Do projeto aqui Para construir aqui na cidade Você pode ver que essa esquina aqui Também já vão construir Mas a árvore já foi plantada primeiro Está vendo? Então tem alguns lugares Que eles já plantam a árvore E deixam crescer Depois constroem a casa Em outros não Em outros eles colocam Primeiramente O projeto Depois Eles plantam a árvore Como você pode ver Aqui vamos estar fazendo um prédio Aqui na esquina Aí a moldura já está aí O prédio Olha aí Está vendo? Todas as árvores Todas as casas Olha aí E aqui seguindo para qualquer uma Qualquer uma que você for Tem a árvore E aqui são os modelos das casas Olha Como eu falei para você Olha como tem que plantar a árvore Está vendo? Aqui Acabou de plantar a árvore Olha essa aqui Acabou de plantar Está vendo? Então É uma lei No caso da cidade Que já é bem arbolizada Então aqui está os projetos De algumas casas Para você entender Após esse terreno Aqui já tem outro bairro Lá em cima Então aqui já vão também Estar separando para venda Olha aí Está vendo os projetos de casa Aqui como que é? E aqui é bairro Aqui é bairro Aqui a casa Nesse bairro aqui A partir de R$ 650 Você consegue alugar A casa aqui Aqui é Jardim das Garças R$ 2 Ali embaixo Jardim das Garças R$ 3 E tem aquele que eu mostrei Lá em cima Que é o 1 Então aqui Esse bairro A partir de R$ 650 Você já consegue Um aluguel aqui E olha as casas Olha os modelos de casa Olha os projetos Como que são E aqui é um bairro novo É um bairro novo Tem pouco Tem poucos anos aqui Tem lugares aqui Que estão construindo agora Um bairro bem novo mesmo E lá em cima Como você pode ver Está iniciando um novo bairro Está vendo? Lá é o Riviera Está vendo? Eu vou estar mostrando para você O projeto lá Também que está bem adiantado Já tem várias Várias coisas já Que colocaram E eu ainda não mostrei Tá? Aqui é mais um pouco Das arquiteturas Das casas Olha aí Olha aí Aqui É um novo bairro No Marama Como que são Os bairros novos Aqui do Marama Você vê que são todos Padrão Está vendo? Tem duas expansões Aqui de casa Tem esse primeiro aqui Tem essa cobertura em cima Onde as telhas Ficam escondidas E tem essa outra aí Mostrando as telhas Olha aí Essas das telhas Escondidas Eles fizeram esse projeto Para De repente Vem a ser algum vendaval Alguma coisa Não destelhar essas casas Como esse aqui E esse outro Já é com telha Então São dois tipos de projetos No bairro Olha o tipo de casa Aqui tem No bairro Olha isso Olha as casas Que nós Temos aqui No bairro Ali praticamente O pessoal está catando Ali o lixo Ali já é outro lixo Já é outro lixo Tem o orgânico E tem esse aí também Olha isso Olha os padrão de casas Que tem aqui Para alugar Olha isso Para alugar não Para que estão morando E que tem também Para alugar algumas Mas aqui Praticamente já está Tudo cheio Mas olha isso Olha como que é o padrão De quem mora aqui Em um bairro Em um arama Está vendo Um bairro novo Fique bem claro Um bairro novo Que está Há pouco tempo Olha como que é o padrãozinho Das casas Olha que legal Você vê que tem Olha isso Tem algumas que Estão construindo Está vendo Aqui também Mas olha que legal Olha as casinhas Como é bonitinha O padrãozinho Legal das casas Tem o terreno Vendendo aqui Olha Olha Tem também para alugar Está vendo Olha a casinha Que está para alugar Que é bonitinha Olha Aí o telefone Para você ligar E conferir Olha que está Olha a casa nova Ninguém morou Está vendo Olha E ninguém morou ainda Você vê que Se já estivesse morando Já tinha que ter uma árvore Mas ainda não tem Tá Olha As novas Estão reformando aqui Ainda Estou terminando Outra nova Aqui Está vendo Tem bastante Aqui Já mudou Já tem que ter A árvore Essa aqui Já plantou duas Olha aí Olha que legal E além das casas Três Aqui Está vendo Então tem alguns Que planta Fruta E assim por diante Você pode ver Que aqui O bairro Já vira a rua Para lá Já encerra E começa Com o outro Lá em cima Depois da curva Aqui Já tem o outro Lá em cima Mas olha aí Pede limão Olha aí Lá em cima Lá em cima Se inscreva no canal Como você pode ver, esses são os padrões das casas aqui Mais um aqui para vender Olha como são bonitas as casas Mais um aqui para vender E aqui Onde faz a ligação com o outro bairro Então pessoal, aqui eu vou seguir no áudio porque está impossível O barulho estava muito alto Estou editando aqui agora Mostrei para você lá em cima o bairro Fazendo a ligação desse novo bairro aqui Lá em cima o Parque Riviera Aqui eu estou mostrando para você onde eu estava Aí onde eu estava Mostrando para você esses casos do Jardim das Garças 2 E 3 E o 1 fica um pouco para cima Ali é o 2 E descendo um pouco para baixo Ali era o outro bairro Lá do outro lado que eu falei do rio Que tinha um rio E lá é o outro bairro Lá do outro lado tem muitos bairros para lá ainda Então está aí onde eu estava Mostrando para você E faz a ligação Com esse novo bairro aqui Esse aí Aqui eu estou em cima De uma parte alta aqui do Parque Riviera E mostrando para você O bairro onde está praticamente fazendo essa ligação E vou estar mostrando também toda a estrutura Que já está pronta Desse novo bairro Aí ó Jardim das Garças 2 Lá em cima Então tem sempre uma separação aí Olha o que eu achei legal aqui no bairro Está vendo? Construindo aqui para deficiente Tem dos dois lados Nessa esquina Está vendo? Olha isso Isso aqui é chamado de projetado Olha já instalado já Todos os postes com luz Olha aí ó Já estão todos com luz Já estão funcionando A noite já está Todos com luz Olha aí ó Aqui Tem a grama Olha também né Plantaram Hoje está complicado para gravar Porque está com muito vento Muito vento Esse aqui já está mostrando a grama Olha aqui já está verdinha Está vendo? Olha desse lado Gente está aqui Olha que maravilha ó Praticamente tudo pronto Olha aí ó Tudo pronto Asfaltado Já está marcado aqui também ó Está vendo? Marcado aqui para passar faixa E daqui a pouco vai estar liberando para as vendas Já está praticamente Vamos colocar assim 98% Já está concluída ó Parte de iluminação Já está ok Aqui ó Está vendo? Construção para deficiente Aqui a parte de coelho também Ali ó Ali a grama já está com os ventinhos Está vendo aqui também ó O lado deficiente é que eles constroem Tudo certo E ali é onde emenda no outro bairro Já tem as gastas três Emenda com esse bairro aqui O bairro aqui vai ser enorme Enorme mesmo Olha o tamanho disso ó Como você pode ver Tem mais para lá Né? E por incrível que pareça Parece que não tem nada ali né? Mas ali tem vários bairros Ilumarama Tem mais de 20 mil pessoas para lá ainda Ali pega a rodovia que vai para a Chambrê Tem muitas casas ali Tem os projetos né? Chamados Sonho Meu Tem muitas casas construídas lá E vários outros bairros novos também Naquela região Ó Faltava nivelar um pouco aqui E eles já fizeram isso Ó Vou dar um zoom aqui ó Ó aqui ó Está vendo? Nivelaram aqui ó Olha aí Estava faltando nivelar Ó Fizeram uma pergunta nos comentários Num outro vídeo Mas eles Como é que eles fazem né? Para poder fazer as construções ó Tudo fica assim ó Está vendo? Tem desgoto Ó Poeiros Quando estiver chovendo Escoamento das águas E é assim que funciona Tudo se projeta no vídeo Para depois construir Aí depois É que eles constroem É que eles falam 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 É que eles falam